Produzindo esse áudio aqui como um áudio que eu vou colocar aí como parte integrante da semana. Eu acho que a gente tem tentado refletir sobre as nossas atividades, aquele papo do marceneiro pensando nas ferramentas. O conceituador pensando no ferramental para conceituar e, no meu caso específico, o curador pensando no ferramental para curadorar. Então tudo isso está dentro dessa perspectiva. E nós aprofundamos essa questão essa semana falando sobre o ferramental para colocar uma escola de pensamento derivada para funcionar dentro do digital e fiz aqui uma espécie de nariz de cera que chamo no jornalismo. E o nariz de cera é toda uma introdução na nossa comparação com o Toronto. A gente tem trabalhado isso, pensado sobre isso, refletido sobre isso. E o Paliano tem ajudado bastante nesse processo e ele é estudioso, especialista de Toronto, muito mais do que eu, porque eu sou um comprador de supermercado. Eu vou, pego as coisas e vou trazendo aqui para o nosso trabalho. Então a primeira coisa que eu acho que nós temos aí uma bifurcação, a primeira bifurcação é a bifurcação da visão da ciência. Então a primeira questão que é, eu acredito que a ciência vai passar, vai se aumentar a taxa de retorno ao passado de uma ciência que foi criada para compreender e ajudar a ação. A ciência, com a crise civilizacional, foi se afastando da ação e foi caminhando na direção da compreensão. Então eu compreendo para compreender é o tipo da ciência que a gente tem hoje. E compreender para melhorar a minha forma de pensar e de agir é uma ciência que resgata os valores básicos do início do processo científico. Então a gente tem o resgate aí de valores antigos, porém não obsoletos. Então você resgata nessas revoluções civilizacionais, você resgata valores antigos que não são obsoletos e descarta valores velhos que ficaram obsoletos. Então tem que separar essas duas coisas. Então a bimodais, ela tem aí como norte uma ciência como ferramenta de compreensão para a ação. E aí eu fiz uma imagenzinha, estou colocando aqui no slide e estou colocando no grupo. E aí quando a gente vai comparar Toronto, a gente vai colocar o seguinte, a Toronto trabalha na antropologia midiática. O aspecto da sobrevivência objetiva não é o foco. A bimodais trabalha na antropologia da sobrevivência. O aspecto da sobrevivência objetiva é o foco. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra. É a mesma coisa que você diz. Ah, o cara conserta a Fusca e o outro conserta a Chevrolet. Quem que é o melhor? Não, o cara que tem Fusca tem Fusca, o cara que tem Chevrolet tem Chevrolet. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, nós temos um foco. Nós temos uma demanda, a gente tem falado sobre isso, vou repetir. Tem uma demanda hoje na sociedade para entender a tal hashtag transformação digital. É a vacina da tecnopandemia. E nós temos esse foco. Vamos ajudar as pessoas a entender, a se vacinar contra essa tecnopandemia. Ah, mas eu acho que poderia ter isso, poderia ter aquilo. Ok, tem várias opções. Você faz a escolha, vai consertar a Fusca ou a Chevrolet. A gente conserta a Fusca. Então, eu não estou dizendo que quem desenvolve a antropologia midiática merece levar pedrada, que deve levar tiro. Não, é uma questão de opção, de escolha. A única coisa que eu digo é que a relevância do estudo hoje da antropologia é da sobrevivência para ajudar as pessoas num cenário extremamente tóxico, que as pessoas falam de transformação digital de uma maneira totalmente não científica, a gente está colaborando para ajudar nesse aspecto. Foi a demanda que os meus alunos me colocaram, que eram os meus clientes, e eu estou seguindo essa linha. Então, são duas coisas diferentes. Não é uma coisa melhor que a outra, é simplesmente uma opção. Então, essa escolha foi colocada pela escola e eu, como curador, fiz essa proposta e defendo essa proposta, ofereço isso ao mercado e as pessoas se aproximam ou não se aproximam, renovam ou não renovam as assinaturas, questionam ou não questionam, mas a gente tem esse foco. Então, é uma escolha. Eu resolvi abrir uma oficina de Fusca, o outro resolveu abrir uma oficina de Chevrolet. Quem que não tem melhor nem pior? Só que eu acho que existe uma prioridade na sociedade e aí eu posso afirmar que, do ponto de vista de prioridade da sociedade, a sociedade está priorizando entender o digital para poder agir. Então, eu acredito que essa prioridade faz com que a gente tenha mais eficácia, e do ponto de vista até comercial, para poder sobreviver no mercado em que você tem uma escola e sobrevive dos alunos. Então, quanto mais você ajudar eles a pensar e agir melhor, mais você tem chance de continuar tocando o teu barco. E aí, quando a gente fala nessa ciência para compreender, a compreensão como objetivo final, a gente tem um foco filosófico teórico em que você defende conceitos para pensar melhor. Ok, é a ciência, a compreensão pela compreensão. E nós estamos dentro da ideia do resgate do pensamento científico, a gente faz a ideia do edifício do pensamento, em que a gente desce e sobe o tempo todo. Então, para mim, na minha visão de ciência, não existe a possibilidade de você ter uma ciência que não seja compreender para ajudar, e aí, no nosso caso, a lidar e competir com o digital. Então, é uma escola que tem uma proposta metodológica operacional. Você pode ter uma escola... Então, a gente pega as coisas de Toronto, mas a gente tenta aplicar o compreender, que é filosófico teórico, criando metodologia e um operacional. Então, a gente tem esse diferencial. Ah, mas eu gosto só da compreensão, etc. Não há problema nenhum. Só que, quando a gente faz escolhas, a gente faz escolhas. Volto a falar. Nós resolvemos abrir uma oficina de Fusca. Ah, mas tenha também oficina de Chevrolet. Ok. Uma coisa não elimina a outra. Uma não é melhor que a outra. Mas, no caso, a gente está defendendo, por uma necessidade do mercado, esse tipo de coisa, até para a gente poder sobreviver. E aí, com isso, a gente faz uma separação. Eu acho que existe uma crise científica de uma ciência que ficou da compreensão pela compreensão. Eu, caminhando aqui com o Fernando, que mora aqui em Teresópolis, eu falei para ele, que a gente estava discutindo sobre lógica, eu falei, olha, existem duas formas de pensar e conversar sobre lógica. A lógica pela lógica e a lógica para resolver problemas de sobrevivência. é o que a Anne Randall colocava lá no sistema filosófico dela. A epistemologia, ela não pode ser um fim em si mesmo. Se você começa a discutir lógica, aí você entra num saco sem fundo, porque não tem. Objetivamente, o que eu acho que a ciência tem que entregar? Num determinado momento, ela vai dizer, a partir dessa visão filosófica, a partir dessa visão teórica, eu construo essa visão metodológica, essa visão metodológica me ajuda a colocar isso no operacional, o operacional me dá a seguinte avaliação. Volto para o operacional, volto para a metodologia, volto para a teoria, volto para a filosofia, porque o ser humano quer uma ferramenta para viver melhor. Ponto. Isso é uma visão ética da ciência. Ah, mas é a única que existe? Não. É a que eu considero a mais válida, porque ela impede a viagem na maionese. Ela impede que as pessoas fiquem criando a tal ciência pura, estudando o voo das borboletas, fazendo os seus hobbies, fingindo que estão fazendo ciência. A ciência entrega para a sociedade alguma coisa e isso tem que ser validado de alguma forma. Se não existe isso, para mim, não é ciência. Pode ser outra coisa. Pode ser hobby, pode ser passatempo, pode ser arte, pode ser entretenimento, pode ser o que for. Mas se não tiver um foco metodológico operacional, em algum momento a coisa se perde. Então eu acho que uma crítica que se pode fazer a Toronto é o compreender por compreender. E a gente aqui, e talvez a gente tenha avançado bastante, porque a gente quer compreender para atuar. E quando a gente faz isso, a gente abre um diálogo com muita gente, e eu tenho feito isso desde 2005, em que as pessoas vão contribuindo, vão questionando e você vai confrontando os conceitos e aquilo vai ajudando você a melhorar a narrativa. Agora, quando você quer compreender para compreender, fica meia dúzia de cara lá conversando no mesmo lugar, fazendo os mesmos artigos, etc. e você não desce para as pessoas te darem referências. É um pouco por aí. O que vocês dizem?